Fala galera, aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês aí o que vai acontecer aí depois do filme aí de Kimetsu no Yaiba. O que vai acontecer, qual será aí o próximo arco. E para vocês entenderem melhor esse vídeo, galera, eu vou deixar aí bem no comecinho aí, é no cards, aí o meu vídeo que eu fiz. Saiba todos os arcos aí de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Lá eu vou estar falando do primeiro arco até o último arco, quais episódios são e qual capítulo do mangá ele se encontra. Então é um vídeo muito interessante, eu vou deixar também o primeiro link aí na descrição desse vídeo. Então assiste primeiro esse vídeo pra depois vir nesse vídeo aqui, beleza? E galera, eu vou começar agora dando um salve aí pro pessoal que pediu aí no último vídeo. Um salve aí para o Zorro, o Zuprex, aí a Darlene Gonçalves, um salve aí pro Guilherme, também aí pro Vitor Hugo, pro Miguel, pro William. E finalizando para o Rafael e também para o Alucard. Galera, se vocês aí colocar aí nesse vídeo pra eu mandar salve no próximo vídeo, se eu não fizer o vídeo antes aí, eu vou estar mandando salve a todos vocês. Então eu conto com a ajuda de todos vocês, deixando o likezão, a sua inscrição aí e o seu compartilhamento. E não esqueça galera de ativar o sininho. Beleza? Falando tudo isso, bora começar. Galera, como todos sabem aí o filme aí de Kimetsu no Yaiba, no caso aí o arco de número 7 é o trem demoníaco, que vamos prestigiar aí no filme. E logo após aí esse arco, vamos aí conhecer um pouco mais do pilar aí do som. No caso aí o pilar da chama aí, o Kyojuro, ele que foi o protagonista aí desse sétimo arco. E do oitavo arco será aí o pilar do som. E o nome desse arco aí galera, esse oitavo arco é o Distrito do Entretenimento. É isso mesmo. E o nome desse pilar aí do som é Tengi Uzui. Ele é um pilar galera, particularmente eu vou dizer pra vocês, ele é um pilar incrível. Ele é assim, digamos, ele lembra um pouquinho, eu posso falar isso eu acho. Ele lembra um pouquinho o Naruto, é isso mesmo. Ele tem aí, digamos, uma descendência ninja. E ele é um pilar muito, muito, muito incrível. E vou estar falando aí desse arco de número 8 um pouco, para vocês entenderem melhor. No mangá ele é o capítulo 70 ao 99, então acontece muita coisa. Então vamos lá só um pouquinho aí para a sinopse bem pequenininha. Tanjiro, Zenitsu e Onosuke acompanham o pilar do som Uzui. Em uma missão em Yoshuara, para ajudar na busca de suas esposas desaparecidas que estavam investigando rumores sobre Onins nos distritos. É isso mesmo galera, no caso aí, o Uzui, o pilar do som, ele tem três esposas que são aí bastante cooperativas e bastante fortes. E nesse arco galera, ele é muito, muito interessante, que mostra aí um pouco mais do pilar do som. E o que acontece depois aí desse arco com ele, com suas três esposas, até mesmo com Tanjiro, com Zenitsu e Onosuke. No caso aí galera, é algo muito incrível, muito incrível acontece aí nesse arco. Digamos aí que esse arco, ele é um arco que ele faz os caçadores de demônios, eles serem muito prestigiados. E algo milagroso aconteceu aí especificamente nesse arco. Digamos que é algo inédito que aconteceu aí, é nesse arco aí de número 8. O arco 8 distrito do entretenimento. Então logo após o filme, que vamos chorar bastante, vamos ter aí a aparição aí do Uzui, o pilar do som, que ele vai ser o protagonista. Mas eu já vou adiantando pra vocês aí, ele não vai morrer tá galera, ele não vai morrer. Mas aí é um arco muito, muito interessante. Eu não quero dar muito spoiler para quem não leu o mangá, para não ficar aí chato. Beleza galera? Então o vídeo de hoje aí foi esse, eu falei um pouquinho aí do pilar do som, do arco de número 8, o que vai acontecer aí depois desse filme. Deixa aí nos comentários galera, se vocês gostam aí do pilar do som aí, o Uzui. E na verdade ele tem uma personalidade muito doida na verdade. Ele é um cara que ele gosta da sua aparência, ele gosta do seu estilo, ele gosta... Ele é um cara digamos hardcore, na verdade. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.